Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde meu amigo, minha amiga que estás a me ouvir nesse exato momento, que estás a me olhar nesse exato momento, agradeço muito pela sua audiência, por este carinho de me seguir no Facebook, no WhatsApp, muito obrigado, tem que ver mais meu querido amigo, para me permitir ver, me seguir no WhatsApp, me seguir no YouTube, muito obrigado. Hoje eu gostaria de refletir convosco, um dos temas muito importantes no dia a dia de cada um de nós, o tema é sobre a felicidade. Por que que não somos felizes? Por que que uns são felizes enquanto outros não são? Para isto, eu gostaria de trazer a figura de um dos grandes teólogos da Idade Média, concretamente Patrística, Santo Agostinho. Santo Agostinho, quando pensou em falar sobre a felicidade, convocou a sua própria mãe, o seu filho a teudar, os seus primos. Foi numa tarde, dia 13 de novembro, rodeado assim como família, começou a refletir sobre a felicidade. Então, a minha reflexão na felicidade vai me basear nesta obra, escrita por Santo Agostinho. Ok, Santo Agostinho começa assim, quando já reunido com a sua família, com seus amigos e primos, quem é feliz, quem é feliz, meu irmão, minha irmã, quem é feliz? E Santo Agostinho nos ajuda durante o debate, que é feliz aquele que tem o que quer. Portanto, se eu não tenho o que eu quero, eu sou infeliz. Exemplo prático na nossa vida, se eu sou mãe de família, e sonho tanto em ter um filho ou uma filha, enquanto eu não ter este filho ou filha, eu serei infeliz. Se eu estou a fazer o primeiro, o segundo, o terceiro ano da faculdade, eu quero ter o diploma. Enquanto eu não ter o diploma, eu não sou feliz. Portanto, para Santo Agostinho, é feliz aquele que tem o que quer, e aquele que não tem o que quer, não é feliz. Mas então, se para ser feliz, necessitamos de ter o que nós queremos, o que que é isso, de concreto, que eu tenho de ter, que eu diga, já, agora sou feliz. O que é? Santo Agostinho nos ajuda a entender, que aquilo que eu desejo ter, para eu ser feliz, tem que ser algo permanente, algo permanente. Se para ser feliz eu necessito de algo, e que este algo seja permanente, portanto, se eu tenho algo, mas esse algo não é permanente, logo eu não sou feliz, porque eu terei medo de perder. Por exemplo, se eu sou pobre, e pretendo ser feliz, vou pensar em ter dinheiro. Enquanto eu ter dinheiro, eu tenho o que eu quero ter, que é o dinheiro, mas eu não sou feliz, por quê? Porque o dinheiro não é permanente, o dinheiro é passageiro. Eu não passarei a dormir bem, passarei a estar desturbado, não estarei feliz, estarei sempre, mas sempre inquieto, com este bem material, que é passageiro, para Santo Agostinho, meu irmão e minha irmã. A felicidade reside em ter aquilo que a gente quer, mas isto, aquilo, tem de ser permanente, algo que eu não possa temer de perder, porque é permanente. O diálogo Santo Agostinho, com a sua mãe, seu filho, e os seus vizinhos e amigos, continua com a seguinte pergunta, mas o que é que eu tenho que alcançar, que é permanente? Ele diz, é Deus, é Deus, é Deus, que todo mundo tem que procurar e alcançar, a fim de ser feliz. Mas calma aí, sabemos que o nosso mundo é composto de pessoas felizes e não felizes, e sabemos que Deus é omnipresente, alguém, ou uma pessoa, ou um ser, que está em todo o mundo. Mas então, se está em todo o mundo, por que é que uns são infelizes e outros são felizes? Daqui, Santo Agostinho nos dá uma boa, boa lição. Diz o seguinte, com a ajuda da sua mãe, Santa Mônica, Santo Agostinho diz o seguinte, Ok, todos nós procuramos Deus, todos nós temos Deus, mas aquele que é feliz tem Deus como providente, tem Deus como a primeira coisa em sua vida, tem Deus como o centro da sua vida. Mas agora, a pessoa infeliz, que até certo ponto, de acordo com Santo Agostinho é miserável, tem Deus, não como o centro da sua vida, mas como hóstil, como hóstil. O caminho a seguir é alcançar a felicidade permanente, uma felicidade duradoura, e esta felicidade duradoura, meu irmão e minha irmã, reside em ter Deus. Ah, então o nosso caminho é procurar alcançar, alcançar Deus. Enquanto eu não alcançar, eu estarei sempre inquieto, inquieto. Mas se eu procuro alcançar Deus, e para que este Deus seja o centro da minha vida, embora não a tenha, estou neste percurso rumo a Deus, eu já sou feliz. Mas agora, se eu estou no nosso caminho, e não tenho Deus como o centro da minha vida, embora procurar alcançar Ele, eu depois de o alcançar, Ele será hóstil na minha vida. Portanto, para Santo Agostinho, a felicidade reside em algo que eu não posso ter medo de perder. Não é uma criatura, meu irmão e minha irmã. A tua felicidade, a tua felicidade não reside em uma criatura, e não pode residir em uma criatura. A tua felicidade não reside em bens materiais, e não pode reduzir, basear a tua felicidade em bens materiais. Por quê? Porque uma vez que você alcança esses bens materiais, tu ficarás sempre inquieto, com medo de eu perder. E portanto, se você tem medo de eu perder, já não é feliz. Portanto, a verdadeira felicidade, como Santo Agostinho nos diz, meu irmão, minha irmã, reside em Deus. Tenha Deus em sua vida. Deus é a felicidade. A felicidade que ninguém, mais ninguém, vai tirar de si. Uma vez alcançado, ficará para sempre em sua vida. É esta a felicidade que Santo Agostinho nos fala. É esta a felicidade que todo mundo procura e tem de procurar alcançar. Deus. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. Tenha um dia abençoado, um dia na presença de Deus. E, como sempre, conta com um outro vídeo meu, com outro autor. Mas, por enquanto, fica com Santo Agostinho. Reflete. Reflete na sua vida. Reflete na sua vida. Que esta é a infelicidade. Onde está a infelicidade. E tenta virar este caminho e colocar a tua felicidade, simplesmente, simplesmente em Deus. Se ainda não alcançaste Ele, se ainda não alcançaste, estás neste caminho, não se preocupa. O alcançarás. Mas, que o depois de eu encontrar, tenha Deus como centro da sua vida. Tenha Deus como preeminente. Tenha Deus como Eduardo Skilabek fala, preeminente, sacramento. Tenha Deus como este ser que está. Que criou, que está consigo. Muito obrigado. Bom dia. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Até mais. Abraço. Estamos juntos. Boa tarde.